Salve, salve, rapaziada! Eu tô ensinando aqui pra vocês mais um vídeozão aqui no meu canal E hoje, galera, tamo aqui no Rebaixado Elite Brasil Galera, o vídeo de hoje aqui é o seguinte, mano, tamo aqui de L200 com a carretinha engatada, né? No vídeo de hoje aqui o cara falou o seguinte, mano, encontrei uma combizinha, tá ligado? Na verdade, passaram bisu pra mim, tá ligado? Que tem uma Kombi abandonada lá na favela, mano Deve ter sido Kombi roubada, pá, roubaram, pá, mano Então eu vou colar na favela, vou trazer essa Kombi pra cá, eu não sei onde é que tá Vai ser um local mais ou menos exatamente onde é que ela tá, rapaziada Então vou lá, pegar essa Kombi, mano, e vocês vão ver o que eu vou aprontar com essa Kombi, mano Essa Kombi aqui vai ser o bagulho mais louco que eu vou fazer, mano Ela vai se transformar em uma Mini Kombi Na verdade, não é só uma Mini Kombi pequena, tá ligado? Ela vai ser uma Kombi cortada no meio, irmão Vou cortar a parte dela no meio Vai ficar assim uma parte, a parte de entrar na porta ali, tá ligado? Dentro da Kombi Vou passar a marquita e vamos cortar, rapaziada Fazer uma Kombi, aí depois não vai cortar, depois vai colar as duas já erras, rapaziada Vai ficar top essa Kombi aí, vamos ver como é que vai ficar isso aí, né? Mano, ideia genial, fi Eita, porra Já bateu, mano, que a gente já foi pro lado Vou colar já L200 aí, rapaziada Aí, ó Está colado aqui no muro, fi Cê é louco Vamos entrar aqui, ó L200 está como, fi Ah, meu irmão, vou passar ali também, ali, mano Fazer um negócio louco nesse policial aqui Fica vendo, meu irmão, fica vendo, hein Mas primeiro vou buscar aqui a Kombi Z aqui Olha só, mano É como ele sabe por aqui, ó Falar que tá aí bem por aqui, ó Deixa eu ver Olha ele aí, mano Olha bem ali, ó Achei, achei Tá bem ali, tá bem ali, rapaziada Deixa eu dar uma resinha aqui, ó Tem que ir pro Mercela, mano Tá um Kombi abandonado lá Deixa eu ver de calma aí Essa Kombi Z aqui, ó Olha só, mano Meu Deus, ele é mesmo, fi Onde é que eu come ver? Eu fiz parar, véi Eita, cara, hein Olha a condutora abandonada aqui, véi Cadê? Olha a condutora abandonada aqui, fi Cê é louco Nossa, mano Olha o eixo dela Nossa, olha o eixo dela Flutuando Cê é louco, rapaziada Mano, vamos falar o seguinte Vamos tentar ler, hein Vamos tentar ler Essa Kombi aqui Só que liga essa Kombi, véi Calma aí Deixa eu entrar dentro dela aqui, ó Como é que tinha essa Kombi aqui, pelo amor de Deus? Aqui, dá a parte dela aqui, ó Ó, tá ligando a Kombi, hein Tá ligando, tá? Não é, rapaziada Vamos tentar tirar a Kombi aqui, ó Ih, meu irmão Essa aqui vai ser um saco Pra não tirar a rapaziada Já era pra nós, hein, mano Então, fala o seguinte Mano, fala o seguinte, rapaziada Vamos empurrar com a L200 Esses caras Essa Kombi aqui Acho que vai dar bom, hein Vamos lá pra trás Esse Kombi pra cá, rapaziada Sabe que vai dar bom, meu irmão? Sabe que vai dar bom, mano? Falei que eu tô vendo A Kombi aí toda enferrujada, hein Mas acho que vai fazer um projeto Que coisa bacana ali Ali ainda, hein, mano Vamos entrar aqui, ó Acho que é por aqui Dá pra chegar lá, ó É por aqui, dá, ó Cadê? No dia que eles estão lá, mano Eles estão lá pra trás Aí ela vem aqui, ó Tá fumando aqui, ó Caralho, mano A Kombi tem LED, filho Dá uma liga no ledzinho Que a bicha tem Meu Deus, a bicha tem um LED vermelho Vermelho não Verde, velho Meu Deus, a Kombi é chave, hein, rapaziada Vai brincando com ela Vai, vou engatar a primeira Que vai me empurrar ele aqui, ó Vai, 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 vai Ih, meu irmão Vai não, hein, rapaziada Tá querendo não Vai, agora vai dar bom Vamos de ré, vamos de ré Ó, ó Vai, pui, pui, pui Ih, meu irmão Não quer ir não, rapaziada Calma aí, ó Vamos tentar fazer o negócio aqui, ó Vou tentar vir aqui Empurrar aqui, ó Aí Segura ele bem aqui Vamos deligar o carro Vamos ver de qual é aqui Vamos chegar lá Entrar no carro lá E tentar acelerar, mano Talvez pode pegar a tração Com a caminhonete aqui assim, ó Aqui, ó Vamos entrar lá dentro Lá do carro lá Da Kombizinha Eita, pega Voamos aqui agora, filho Calma aí, calma aí Vai dar bom, vai dar bom Dá pra chegar no carro aqui Calma aí, sabe que tá indo? Pera aí, deixa eu levantar aqui Ih, já era, hein, rapaziada Não sei não, hein Ó, como não vai nem pra Pra nenhum lugar, velho Vai pra nenhum lugar, meu irmão Só Galera, deu bom Tirei uma Kombizeira, filho Ninho, amigo Como é que a Kombi tá aqui, velho Toda desnutrida Toda acabada, meu irmão Eita bagunça Vamos botar dentro da carretinha aqui, né Ele vai logo pra casa, meu irmão Se a Kombi deu um trabalho pra nós aqui Não sei, mano Deu um trabalhão, filho Deu um trabalhão Calma aí Eu acho que tá indo pra onde aqui Vamos Deu um trabalhão nervoso Mas Deu bom, rapaziada Que a Kombi já tá na nossa mão aqui, filho Amigo, tive que fazer minhas Minhas táticas de bugação, tá ligado? Buguei o jogo todo Mas deu bom Tiramos aqui A Kombi de lá, rapaziada Agora vamos pegar ali 200 Vamos meter macho, né Também vou dar um Banho de título nesse carro aí também Dar uma modificadinha também Pra ficar chave, né, rapaziada Então bora aí Aí, deu bom Deu bom, deu bom Vamos botar aqui a Kombi Aqui agora aqui, ó Já vou entrar de frente Já vou descer a Kombi de lá Que a gente tinha, rapaziada E já vamos colar na Na oficina do Serjão Tá ligado, meu irmão? Serjão lá Vamos pegar Vamos modificar o carro aqui, né Pra E depois a gente vamos Fazer aquele Aquela cortagem, rapaziada Vamos cortar esse carro todo, velho Como é que abre isso aqui? Pelo amor de Deus Aqui, ó Calma aí, calma aí Aí, aí Abriu aqui, rapaziada Vamos entrar na Kombi de lá Vamos partir lá Pra Pra oficina do Serjão Rapaziada Já manda ele fazer Esse creme pra nós aí, né De pintura Eu não vou mandar ele fazer Eu quero fazer Vai ser nós, fi Toda vez a gente Que arruma o carro lá Caralho, mano Como é que a Kombi já tá? Cadê a suspensão, fi? Cadê o amortecedor? Olha só Puxa, tá com Meu Deus do céu O que que tá pegando Aqui no carro aqui, rapaziada Olha só Ave Maria Tem que tá feio aqui no carro Aqui, ó Ó Xe Maria Olha só, caralho Que engraçado Calma aí Vamos fazer isso aqui de novo Calma aí, ó A Kombi tá pulando A gente vai, ó Ó Calma aí, calma aí Ó, eles cobriram aqui Um negócio muito Ó, ó Vai pra cá, né Vai pra cá, ó Caralho, velho Ficou top Gostei disso aqui Gostei, gostei, gostei Vou deixar a da suspensão No talo agora Meu Deus do céu A bicha de levanta É cabulosa, velho Colocar aquele vermelhão aqui Rapaziada, de respeito Jogar um brancozão na roda, né Pra tirar esse Estreco feio aqui, né Vamos botar uma rodinha de respeito aqui Ó, essa aqui Essa roda aqui Vamos colocar também o seu filme Na verdade, tirar o seu filme Já era, rapaziada A Kombi já tava feita aqui, né Vou deixar a sininho também que gostei Ficou um pouquinho, tá Um pouco ridículo, tá Mas tá da hora Agora vamos lá pra nossa casa Rapaziada, mano Agora é o seguinte, mano Vou colar a nossa casa lá Passar a marquita e tudo aí, né E no final do vídeo aí Vocês vão ver como ficou a Kombizinha, mano Sem porta, sem nada, tá ligado A futura, mano Tá ligado Só com duas partes, rapaziada A mini Kombi, rapaziada Então, veja aí como ficou a Kombizeira aí No final do vídeo aí Vê se ficou top aí Vê se desapoia aí Ficou da hora, né Na verdade, não sei se ficou da hora Porque eu não fiz ainda Vou fazer Mas eu acho que vai ficar da hora, rapaziada Então acompanha aí o vídeo até o final Que vai se da hora demais Beleza, rapaziada Olha como ficou o resultado Da Kombizeira, rapaziada Mano Kombizeira tá pronta Olha como ficou a Kombizinha, mano Não é Kombizinha mais não Agora é Kombizinha Cortar uma bicha no meio, tá ligado Agora não tem a porta central Pra poder entrar dentro do carro, tá ligado Só pode Se consegue só entrar dentro dela, tá ligado Antigamente ela tinha dois bancos, né Mano Dois, tipo, três bancos, tá ligado Aí eu tirei o um, tá ligado Ficou só dois lá, tá ligado Aquele banco traseiro e o que tá na frente Tá ligado, mano Cortamos foi tudo Passou uma arquita sem dó, tá ligado Rapaziada Ficou chave demais A Kombizeira Deixa suas opiniões aí Nos campos de comentário aí, né Gostei demais, mano Gostei, velho Fizer uma mini Kombi, né Pegou uma Kombizinha já usada E transformou a nossa bagaça aqui, rapaziada Eu espero que vocês gostaram Dessa ideia Tô com várias ideias pra trazer pra vocês também Então acompanha o canal aí Que vai vir muita coisa da hora pra vocês, mano Tá vindo muito projeto e tamo aí Então acompanha tudo aí, meu irmão Mas ficou chave, né Mas é isso aí, rapaziada O fim das aulas por aqui, né Se você gostou, mano Deixa aquele likezão pra fortalecer o canal, né Deixa o likezão Me siga no Instagram Se inscreva no canal Mas é isso aí Tamo junto Valeu É nóis E Fui Tchau 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 Tchau